Norinha, você consegue trocar a lâmpada? Numa boa! Amor, trouxe uma serpa geladinha pra você. Júnior, deixa que o papai leva pra ela. Alfredo! Toma a sua linha, Alfredo! Não, Benzinho, eu só tomo a minha serpa. Cerveja é serpa, e não me venha com outra. Alfredo, tô de óleo! Também tô! Tchau, tchau!